Olá meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje é cabelo, que vocês adoram. Eu vou ensinar como eu faço meu babyliss pra ficar com esse efeito super natural, já nasci assim, né gente? São cachos bem soltos e cabelo mais bagunçadinho, nada de cacho definido. Quem não tiver o babyliss, eu também já fiz vídeo usando ou a chapinha ou meia, que eu vou deixar em algum lugar aqui o link pra vocês verem, que também é bem legal. Mas quem quer fazer com o babyliss, que também ficou um efeito lindo, eu vou ensinar. E por favor, gente, me siga no Instagram, sempre tem novidade por lá. E quem gostar do vídeo, clique no joinha, vamos lá acompanhar o passo a passo. Bom, vamos lá começar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar minha franja do restante do cabelo, tá? Então, eu vou dividir no meio, separar minha franja, que eu vou deixar a franja pra fazer por último. E eu vou pegar alguns grampinhos, levanto ela assim como se fosse fazer um topetinho, e vou enrolar essa parte aqui, ó, da ponta pra dentro, fazer um rolinho mesmo. Quem tiver bob pode fazer isso com bob. E prendo aqui pra dar um volume nessa franja, pra depois a gente conseguir modelar bem. O bob fica mais fácil, tá? Mas eu não tenho bob aqui agora, então vai com o grampo mesmo. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Meu babyliss é esse daqui, ele é bem grossão. Quanto mais grosso o babyliss, maior o cacho e mais solto. Quanto menor, cachos menores, tá? Eu não uso essa pinça, porque eu não gosto e acho que marca o cabelo, tá bom? Então, primeira coisa, vamos lá. Vou pegar a primeira mecha aqui da frente. Eu não pego uma mecha muito larga nem muito fina. Se você pegar a mecha mais larga, o cacho vai ficar menos definido. Uma mecha mais fina, cacho mais definido, tá? Então, eu vou pegar... Agora, eu venho com o babyliss por trás aqui da cabeça, ó. Vou abrir a pinça e segurar ele aqui por trás. E vou enrolando aqui, ó, por baixo da pinça. Enrolo ele inteiro pra trás. Pro cacho ficar voltado pra trás. E seguro alguns segundos. Tomem cuidado pra não queimar o dedo. Segurei alguns segundos, soltei. Reparem que como ele é grosso, o cacho ele fica mais na ponta, tá? E depois a gente vai soltar tudo isso, mas não por enquanto. E aqui na frente, ó, rente a raiz, eu não gosto de fazer. Então, eu faço ele começando daqui de baixo. Se eu quisesse desde aqui de cima, eu ia enrolar, encostar bem aqui, ó, rente a cabeça e começar daqui de cima, tá? Agora, vamos pra próxima mecha. Ó, mais uma mecha, mais ou menos da mesma grossura. Mesma coisa, pego o babyliss, abro a pinça, ponho por trás da cabeça e, ó, enrolo o cabelo por baixo da pinça pra trás. E seguro até a pontinha, porque eu não gosto daquela pontinha espigada. Quem gosta, é só deixar um pedaço da pontinha pra fora. Tem gente que gosta, gente, por incrível que pareça. Seguro alguns segundos. Segundo. E, tá vendo como ele já tá mais bagunçado? Porque eu peguei uma mecha... Deixa eu baixar aqui. Peguei uma mecha mais grossa, tá? E vou fazendo isso no cabelo... Antes de ir. ...para a parte de trás, vou fazer desse lado pra vocês verem, tá? É sempre mais difícil pra quem é destro, quando pega o babyliss com a mão esquerda, tá, gente? Mas tem um jeitinho e dá certo. Eu tenho sempre que fazer o cacho virado pra trás pra dar esse movimento de caída pra trás. Se eu fizer virado pra frente, não vai ficar bonito, tá? Então, ó, vou pegar uma mechinha aqui. O que eu faço? Como eu não tenho habilidade com a mão esquerda, eu seguro mais firme ainda com esse dedo da mão esquerda aqui. Vou pôr pra trás e vou fazer a mesma coisa, ó. Só que, lógico, com mais cuidado pra não soltar a pinça aqui da mão esquerda. Mas isso é prática. Depois de algumas queimadinhas e tentativas, vocês conseguem. É prática mesmo. E, ó, ficou voltado pro mesmo lado que aquele. E vou fazer a mesma coisa antes de ir pra trás. Eu não passei termoprotetor, tá, gente? Mas é legal passar, tá? Porque eu sou cabeça dura e como ele não tava na minha mão fácil, eu acabei não passando. Mas passem sim, tá? E, gente, babyliss sempre com o cabelo muito seco, hein? Não vai colocar babyliss no cabelo úmido que vai fazer um estrago. Vocês podem também, quem gosta de cabelo bem bagunçadinho, pegar uma das mechas mais grossas, uma mais fina, pra ir mesclando. Que na hora que a gente soltar os cachos, fica lindo. Eu faço isso bastante. Eu tenho muito cabelo e, mesmo assim, eu não divido em camadas. Porque eu acho cachado demais quando eu divido e faço por camadas. Então eu prefiro fazer assim mesmo, como eu tô mostrando pra vocês. Esse lado eu acabei. Daqui a pouco a gente vai soltar os cachos. Agora eu vou continuar desse lado aqui. Pronto. Agora o cabelo inteiro tá cacheado. Vou mostrar pra vocês. Teirinho cacheado, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vou soltar a franja. Pra gente modelar a franja também. Agora ela já tá um pouco mais, com um pouquinho mais de volume. Vou pegar essa mecha da frente, mais um pouquinho do cabelo que eu já tinha cacheado. E vou modelar só as pontinhas, gente. Não faz tonhainhoi desde aqui que não fica legal, hein? Ó, só as pontas. Deixa eu pegar aqui. Só pra ficar aquele caidinho Gisele Bündchen, sabe? Tá vendo? Como ele deu uma forma aqui na franja. É a mesma coisa desse lado. Quem tiver pouquíssimo cabelo, é legal passar um spray na franja pra dar um pouco de volume, tá, gente? É que eu tenho muito e eu não sou muito fã de cabelo muito armado, tá? Ó, agora ele já tá assim, bem cachadão. E o que eu gosto de fazer, eu não gosto de cacho muito definido. Eu gosto de ir passando os dedos assim, ó, e soltando os cachos. Vai ficar bem cara de... Acabei de sair do mar e ter o cabelo lindo, sabe assim? Então, ó, já ficou um super volume, lindão. É um jeito de mostrar ele inteiro pra vocês, ó. Assim, ó. Tá vendo? Ele fica ondulado só nas pontas. E eu adoro esse efeito. Principalmente pra qualquer coisa. Então, se vocês querem usar esse penteado aqui, ele precisa durar mais, passa spray. Se é pra durante o dia, ocasiões informais, não passa pro cabelo não ficar duro. E você não precisar lavar o cabelo assim que você chegar em casa, né? Porque eu, pelo menos, sou agoniadíssima com spray fixador. Se eu passar, no mesmo dia eu tenho que lavar o cabelo, senão eu me sinto muito mal. E o efeito é esse, gente. Fica bem bonito. Eu uso bastante. Adoro. O marido também adora. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostar do vídeo, por favor, clique no joinha. E me sigam no Instagram, que é Nath Nahas. Sempre tem novidade por lá, tá bom? Beijinho, gente. Até o próximo. Tchau.